Olá a todos, meu nome é Luiz Celso, sou professor na UTA-PR. Essa é a continuação do nosso curso de ciência de dados aplicado a dados não estruturados. Hoje a gente vai discutir questões sobre sistemas de recomendação. E é interessante porque sistemas de recomendação, tecnicamente, eu poderia apresentar em ciência de dados 1, porque é totalmente aplicável a dados estruturados. Só que a questão aqui tem uma interseção tão grande com diversos conceitos que a gente viu em ciência de dados 2, que eu acho que cabe muito e é muito apropriado dar essa disciplina mais para o final do curso de ciência de dados 2. E vocês vão ver que durante o vídeo eu vou falar de diversas coisas que a gente já discutiu durante o curso. Então faz muito sentido e também mostra como esses algoritmos que a gente estudou podem ser aplicados em outros contextos, como diversas dessas questões que a gente viu estão interrelacionadas. Então é uma aula, é um conteúdo que eu gosto bastante e espero que vocês gostem também. Bom, nós estamos acostumados no nosso dia a dia a lidar com sistemas de recomendação. Sempre que a gente vai comprar alguma coisa, se a gente coloca alguma coisa no carrinho ou se a gente abre uma página, as empresas de vendas online tentam oferecer novos produtos para a gente. Isso é bem comum, uma prática bem estabelecida no mercado. E isso também acontece em outros contextos, por exemplo, recomendação de notícias. Se você usa o Google News ou algum agregador de notícias, também vai ter esse tipo de recomendação. E outro tipo de recomendação ainda é coisas que acontecem no Twitter, no Facebook, onde essas plataformas recomendam outros usuários para você adicionar como amigos ou para seguir. Então é outra coisa comum. Além do Twitter e do Facebook terem a própria timeline deles, que também são recomendações de posts de outras pessoas. Então, falando em geral em sistemas de recomendação, sobretudo do ponto de vista de aplicá-los no comércio, em sites comerciais, do ponto de vista do usuário, do consumidor que está querendo comprar alguma coisa, é interessante porque ele simplifica a procura por itens, porque imagina, ainda mais hoje em dia, você tem um marketplace, e você tem produtos vindo do mundo inteiro, diversas variantes diferentes de um produto, se você for esperar pelo cliente navegar por todos esses produtos até encontrar o que quer, é um pouco impraticável. Então, ter um sistema que recomenda simplifica bastante essa busca. E por isso fala que simplifica também a sobrecarga de informação. E para quem está do outro lado, está oferecendo serviço, também é interessante, porque você vai oferecer um serviço mais personalizado, vai agradar o seu cliente e tende a aumentar as vendas. Se o cliente acha mais as coisas que procura, vai tender a comprar mais. Ou se a gente adivinha o que ele gostaria de ter e oferece isso, então a gente está criando uma nova venda ainda por cima. E esses conceitos são aplicáveis também em outros sites, mesmo em outros contextos, quando a gente também não está falando de produtos e de vendas. A mesma coisa com procurar amigos ou oferecer ou recomendar notícias. E tem diversos paradigmas que a gente vai ver aqui, diferentes para sistemas de recomendação. Mas o básico, a gente pode enxergar um sistema de recomendação como uma caixa preta, que ela vai tentar adivinhar para cada item que a gente tem no nosso estoque, se a gente está vendendo produtos, ou para cada pessoa que a gente tem na nossa rede social, ou para cada notícia que a gente tem no nosso agregador, esse sistema tenta adivinhar qual seria a nota que um usuário daria para esse item, qual seria a nota de relevância ou de interesse para esse item. Então, o sistema de recomendação, basicamente, é o que faz isso. Ele gera essa listinha de quais itens o usuário possivelmente gostaria. Mas aí tem três paradigmas principais para a gente implementar essa caixa preta. O primeiro é chamado de colaborativo, que é o mais comum que a gente vê com muita frequência. É assim, o sistema analisa ou tenta perceber como que é o comportamento do usuário. Ele usa a informação de outros usuários para ver quais usuários têm comportamentos parecidos, compram coisas parecidas, etc. E, a partir das informações dos outros usuários, o sistema recomenda novos itens, que não foram ainda adquiridos, e os recomenda para o usuário que está ali logado. Uma outra abordagem é baseada no conteúdo dos itens, né? Então, por exemplo, se eu fui lá no site e comprei um livro de crime que fala sobre, não sei, coisas em aeroportos. De repente, dessa, porque eu gosto de livros de crimes em aeroportos. Então, seria interessante o sistema tentar identificar quais outros livros falam de crimes em aeroportos e me recomendar. Então, agora a gente não tem uma comunidade por trás, mas a gente tem o que o usuário já comprou, o que ele gostou, e a gente tem características dos produtos. Por exemplo, o texto do livro, uma descrição do livro, ou categorias do livro, falando que tem aeroporto, que tem crime. E a partir disso, eu crio as minhas recomendações e tento encontrar outros itens que têm conteúdo parecido com o item que eu gostei ou que eu comprei antes. E a última categoria que a gente vai discutir é a categoria baseada em conhecimento do domínio. Então, você constrói um sistema que entende o que está por trás das vendas, ou como que são os processos, ou entende qual a sequência dos itens que o usuário provavelmente vai precisar. A partir disso, se constrói um sistema com uma representação formal desse conhecimento, e esse sistema passa a recomendar coisas baseadas nessa representação do conhecimento. Então, por exemplo, você tem um site de venda de produtos de bebês, então você sabe mais ou menos quando o bebê nasceu, ou pede essa informação para os clientes, e a partir disso você tem uma estimativa de quando que os pais vão precisar de cada tipo de item, e que você pode oferecer nesses períodos certos. Ou, em outros casos, aprender em eletrônicos, e sabe que se a pessoa comprou uma determinada máquina fotográfica, eventualmente ela vai querer comprar lentes, eventualmente ela vai querer comprar uma impressora de fotografia, eventualmente vai querer comprar um tripé. Então, você pode representar esse tipo de conhecimento e usar isso na recomendação. Mas o que acontece na prática, isso realmente é verdade, a maioria dos sistemas de recomendação, na verdade, eles envolvem esses três paradigmas, em proporções maiores ou menores, mas se você tem essa possibilidade, se você tem esses dados, se você tem uma comunidade de usuários que estão dando notas para produtos, se você tem uma forma de extrair as características dos produtos, e se você tem algum conhecimento do domínio que pode ser útil para realizar as vendas, é muito frequente que essas estratégias sejam combinadas, e você não tenha apenas uma abordagem no seu sistema de recomendação. Aqui uma tabelinha de vantagens e desvantagens dessas diversas abordagens, uma grande vantagem dos sistemas colaborativos é que não demanda nenhum conhecimento de domínio. Então, basta a gente ter a comunidade e a gente aprende a partir dos usuários, a partir do comportamento dos usuários. Isso é legal porque, muitas vezes, um usuário que nunca encontraria um determinado item vai começar a encontrar. Por quê? Porque alguém que tem gostos parecidos foi lá e gastou mais tempo procurando, ou, de repente, deu sorte e encontrou esse item, gostou, e aí esse item vai aparecer para a pessoa, e antes ela provavelmente nunca teria chance de encontrar um item assim. É legal também que os mesmos algoritmos que fazem a recomendação também ajudam a gente a entender como que os clientes estão estruturados, como que eles se comportam e eles se clasterizam em termos de comportamento, em termos de quais produtos eles gostam. Aí, contra, que a gente precisa de um sistema para os usuários darem nota, porque se eu quero prever a nota de que um usuário vai dar um item, eu tenho que ter os outros usuários que são parecidos com ele dando notas a esses itens. A gente tem um problema quando a gente tem um novo usuário, a gente não sabe o que vai recomendar, porque ele não deu nota em nada, a gente não sabe o que ele gosta, e também um novo item. A princípio, um novo item. Se a gente não fizer nada especial, ele nunca vai ser oferecido, ou nunca vai ser recomendado. Então, esse é um problema. A gente tem que ter estratégias para lidar com novos usuários e novos itens. Mas também não são coisas difíceis de lidar. Do baseado em conteúdo, a vantagem é que a gente não precisa dessa comunidade, não precisa de ter um sistema coletando as notas que os usuários dão aos itens. Então, isso simplifica. E também, o mesmo algoritmo que está fazendo a recomendação, ajuda a gente a comparar itens e saber como que eles também se distribuem no nosso estoque, digamos. como com desvantagens, a gente tem que, a gente precisa das descrições dos conteúdos. E que, em geral, é simples para livros, se você tem o conteúdo do livro, mas, por exemplo, para músicas, isso já é mais complicado. Você tem que ter algoritmos mais elaborados para tentar extrair essas características. A gente tem o mesmo problema, que novos usuários, a gente também não sabe o que recomendar para eles, porque a gente não tem nada que eles compraram antes. E a gente tem um problema, que a gente não tem essa coisa de ter uma surpresa e o usuário encontrar uma coisa que ele não encontraria de outra forma. Porque todas as recomendações estão sendo baseadas no que o usuário já comprou. Então, é meio que sempre do mesmo. Então, a gente não tem essa questão de uma outra pessoa tentou, experimentou um produto diferente e gostou. Bom, esse tipo de informação não é capturado nesse tipo de abordagem. Nos baseado em conhecimentos, baseado em conhecimento, é interessante que as recomendações são determinísticas. Então, sobretudo se tem, se é aplicado a um domínio mais importante, mais sério, se é um sistema de recomendação de diagnósticos médicos, coisas assim, a gente quer ter certeza do que está sendo recomendado. A gente não, aqui não tem problema daqueles, do cold start, né? Ah, você não tem usuário cadastrado ainda, você não tem produto cadastrado ainda. Não, não importa, porque as recomendações são baseadas nas regras e no conhecimento. E pode ser baseado, se está no cenário de vendas, pode ser baseado no dia a dia das vendas e incorporar as informações que as pessoas, né? Que os profissionais têm no dia a dia de vendas. Isso pode ser incorporado no sistema. O que é difícil é a gente capturar e representar esse conhecimento, né? A representação de conhecimento já é um desafio grande. E outro problema aqui é sempre o mesmo, né? A gente criou as regras, criou o sistema, o sistema não muda. Então, se os itens se adaptam, se as tecnologias se adaptam, se os usuários mudam de ideia, o sistema não está se adaptando. A gente tem que ficar reimplementando ou modificando as regras e o conhecimento. Agora vamos entrar em mais detalhes em alguns desses modelos, né? Primeiro, os filtros colaborativos. Então, lembrando, né? O que a gente vai fazer é usar dados de uma comunidade, né? Para recomendar alguma coisa para um usuário. Então, a gente sabe o que o usuário gosta, o que ele já comprou, por exemplo. Vê quem comprou coisas parecidas e recomenda novos itens. E essa abordagem de filtragem colaborativa é a mais usada nos sistemas que a gente usa no nosso dia a dia, quando a gente vai fazer uma compra na internet e etc. são os sistemas mais importantes. Então, na prática, vamos tentar entender como que é o problema, né? Então, digamos que a gente tem os nossos usuários e a gente tem os itens que eles compraram, que eles leram, que eles curtiram. Então, a gente tem essa matriz e a gente tem as notas que os usuários estão dando para esses itens. Aí, o que a gente vai querer fazer nessa tarefa é, por exemplo, prever a nota de um item que a Alice ainda não comprou, prever qual nota que ela daria. Então, basicamente, a gente vai ver os itens que a Alice não comprou e tentar estimar qual seria a nota que a Alice daria se ela comprasse. E, com isso, a gente consegue recomendar. A gente pega os com maiores notas e recomenda para que ela compre. Provavelmente, vão ser os itens que ela vai comprar. Isso baseado no histórico dos outros usuários que compraram coisas parecidas com o que a Alice comprou no histórico de compras da Alice. Então, esse é o problema. Então, se a gente tem aqui o item 5, que a Alice não comprou, a gente vai estimar qual seria a nota que a Alice daria para esse item 5. Se for uma nota alta, a gente recomenda esse item. Mas aí tem diversas questões que a gente tem que responder e que a gente tem que tratar para conseguir fazer essa estimativa. Então, se a gente está querendo usar usuários parecidos com a Alice, como que a gente mede essa similaridade? Quantos usuários parecidos a gente deve considerar na hora de estimar essa nota? E como que a gente gera uma predição para essa nota a partir dos valores dados pelos usuários parecidos? Então, são questões que a gente precisa responder. Aí, cada tipo diferente de sistema vai responder de uma forma diferente. Aqui, a gente vai discutir algumas abordagens. A primeira coisa básica para a gente calcular a similaridade, a gente pode usar correlação. Então, ver quais usuários têm maior correlação nos vetores dos itens comprados. Então, por exemplo, pega esse vetor da Alice e vê a correlação com o usuário 3 e o usuário 4, por exemplo. O usuário 1 e o usuário 4, por exemplo. Aí você calcula a correlação, digamos a correlação da 0,85 e menos 0,79. Então, a gente vê que o usuário 1 é bastante parecido, tem uma correlação alta. Já o usuário 4 é basicamente o oposto da Alice. E aqui, esse gráfico deixa bem claro qual uma propriedade bem interessante, bem importante de usar correlação na hora de calcular a similaridade. E não coisas, por exemplo, que a gente viu antes, como similaridade de cosseno ou distância euclidiana. Vamos pensar que usar distância euclidiana fica mais fácil. Aqui a gente tem o usuário Alice, que é o azulzinho, e a gente tem o usuário 1, que é o verdinho. E os dois deram uma correlação bem alta, deu 0,85. E a gente vê isso, sempre que o usuário 1 dá uma nota baixa, Alice dá uma nota baixa, as notas mais altas. O usuário 1 também são as notas mais altas da Alice. Mas elas não são iguais, mas o comportamento delas é parecido. É isso que a correlação calcula. Já veja que o usuário 4 já é o inverso. Sempre que a Alice não gosta de uma coisa, o usuário 4 gosta. Então, veja que é bem o inverso. Então, a correlação é baixa. Mas, se a gente for calcular as distâncias entre essas retas, a distância entre a reta do usuário 4 e a reta da Alice, na verdade, provavelmente é menor ou muito parecida com a distância entre a Alice e a do usuário 1. Mas comportamentos completamente diferentes, né? Então, está vendo que a distância não está capturando bem o que deveria capturar. E o que acontece é que por que o usuário 1, na verdade, tem essa distância da Alice, mas tem uma alta correlação. Isso, provavelmente, é porque o usuário 1 é um usuário, digamos, mais criterioso. Em geral, as notas tendem a ser mais baixas. E a Alice é uma pessoa que tende a gostar de tudo, né? Então, os gostos desses dois usuários são parecidos. O que é diferente desses usuários é quão altas são as notas que eles dão para os itens, né? É o nível de critério para definir essas notas. Então, a gente tem que aproveitar a informação de que eles são similares e desconsiderar essa informação, que na verdade um é mais criterioso do que o outro. Então, a correlação captura bem esse tipo de coisa e é interessante nesse cenário. Então, ok, a gente viu que correlação é uma métrica de similaridade interessante, outras poderiam ser usadas também, mas tudo bem, a gente tem a nossa métrica de similaridade e agora como que a gente prevê a nota que o usuário daria para um produto que ele ainda não comprou, né? Então, a gente quer implementar essa função de predição do usuário Alice para um determinado produto. Aí, uma função simples e comum de predição seria essa, né? A primeira coisa que a gente vai usar é a média das notas do usuário, né? No caso, digamos, Alice. Por quê? Porque isso vai balizar aquela questão, né? Se o usuário tende a dar notas altas para tudo, bom, a gente já começa com uma nota alta, né? Depois, vê só o tanto que isso vai subir ou diminuir a partir dessa base que é a do usuário. Então, isso está adaptando para o critério do usuário, que é uma questão importante, né? E aí, a gente vai pegar a similaridade de todos os que a gente chama de vizinhos, né? Que são todos os usuários que a gente considerou que são parecidos com o usuário em questão. Então, a gente vai usar a similaridade desse usuário vizinho para o usuário em questão, né? Para balizar, então, se a similaridade é mais alta. Então, a gente vai dar mais ênfase para a nota que esse vizinho deu para o item. Então, é isso que esse termo está fazendo. E aí, depois, a gente vai pegar a nota que esse vizinho deu para o item e agora tirar também da média desse vizinho, que é para desconsiderar a questão dele ser mais criterioso ou menos criterioso. Então, aqui a gente está descartando essa questão de quão criterioso é esse vizinho, né? E aí, a gente tem o denominador aqui só para ajustar, como a gente está usando a similaridade aqui como peso, para quão importante é essa nota, né? Para ajustar a nossa nota. No final, a gente tem que dividir por todos os pesos possíveis só para a gente ter um controle da previsão, para ficar sempre na faixa de notas que a gente quer. Outra abordagem para a gente fazer essas recomendações também é isso se a gente tem o mesmo esquema, né? De usuários que compraram itens, é uma baseada em grafos. E é uma coisa que a gente chama de spreading activation, ou ativação no espalhamento. Então, agora, se a gente quer, por exemplo, fazer recomendações para o nosso usuário 1, a gente pode usar a estrutura do grafo e caminhar nesse grafo para ver o que pode ser recomendado para ele. Então, a gente pode, por exemplo, partir do usuário 1 e dar um passo. Então, a gente chegou com um passo no item 2, mas também com um passo a gente chega no item 4. Aí, a gente dá mais um passo a partir de onde a gente chegou. Aí, agora, a gente chegou no usuário 2 e agora chegou também no usuário 2. Mesma coisa. Agora, a gente dá mais um passo. Então, do usuário 2, eu vou dar um passo aqui, chegar no item 2, vou dar um passo aqui, chegar no item 3 e eu dar um passo e chego no item 4. Tudo bem? Então, com três passos, eu cheguei nesses itens. Eu cheguei no item 2, no item 3 e no item 4. Item 2, item 4, o usuário 1 já comprou. Então, eu cheguei no item 3, o usuário 1 não comprou, então, eu recomendo. Então, baseado na estrutura do grafo, eu recomendei o item 3 para o usuário 2. E se eu fizesse isso dando agora cinco passos, o mesmo procedimento, mas dando cinco passos, agora eu adicionaria também o item 1 para o usuário. Então, se tem poucos itens para recomendar, a gente pode ir dando mais passos para encontrar novos itens. E aí tem diversas técnicas que são usadas para fazer esse tipo de recomendação, baseado em comunidade, essa recomendação colaborativa. A gente vai ver daqui a pouco técnicas de faturação de matrizes, singular value decomposition, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Tem técnicas tradicionais de mineração de regras de associação, isso é bem comum em mineração de dados. Esses algoritmos também podem ser usados para fazer essas recomendações. Tem diversos modelos também probabilísticos que são usados. Então, tem uma variedade grande de coisa. Em geral, a gente tem que se preocupar qual é o custo de processamento dessas tecnologias e também como que ficam atualizações. Para atualizar, a cada semana, usuários compram mais coisas, os itens são alterados, eu tenho que rodar o algoritmo toda semana, eu consigo adicionar coisas sem precisar fazer o treinamento inteiro. Então, esses são tipos de coisas práticas que a gente deve se preocupar. Aqui um exemplo de como fazer essas recomendações. Então, a mesma história que eu falei aqui, a gente tem o usuário, no caso aqui também é a Alice, e a gente quer ver, calcular qual deveria ser a nota que ela daria para um determinado filme. E agora, usando as coisas que a gente viu em análise semântica latente. Então, usando fatoração de matrizes, ou singular value decomposition. Então, vocês lembram que lá a gente pegou a nossa matriz de termos e documentos e decompôs em três matrizes? Então, dá para fazer a mesma coisa com a nossa matriz de usuários e produtos ou itens. Então, considera que os usuários são, digamos, palavras, e considera que os itens são documentos. Aí a gente vai ter as mesmas matrizes e a gente pode fazer o mesmo processo de redução de dimensionalidade. Veja que aqui já foi reduzido para duas dimensionalidades. E aí, depois que a gente fez o processo de redução de dimensionalidade, a gente pode usar as nossas matrizes decompostas para a gente calcular a nota do item que o usuário escolheria. Então, para isso, para a gente dar essa recomendação para um determinado usuário, a gente vai, de novo, usar a média das recomendações das notas do usuário para balizar, para se ele é mais cri-cri ou não. E aí, agora, a gente vai usar as nossas matrizes que a gente calculou para prever a nota que o item receberia. Então, da matriz U a gente pega e pega a matriz a parte do nosso usuário da matriz U multiplica na matriz lá dos dos componentes. Lembram? A gente multiplica pela matriz inteira dos componentes que é essa daqui e por fim multiplica pelo vetor do item que a gente quer prever. Então, a gente multiplica essas três matrizes, dois vetores e uma matriz, no fim das contas a gente vai ter a nota, o componente de previsão dessa nota que a gente vai agregar a média das notas do usuário para estimar qual a nota que esse usuário daria para esse item. Então, veja, a gente usou técnicas, basicamente, a mesma técnica que a gente usou para fazer a análise semântica latente, mas agora, em vez de identificar palavras que têm conteúdo parecido ou tópicos que relacionam as palavras, agora a gente está fazendo isso para produtos. A gente está usando também a semântica latente no histórico de compras dos usuários para prever quais seriam as notas ou quais seriam os interesses de produtos que os usuários ainda não compraram. Então, mesma história, mesma técnica usando um cenário diferente. E aqui, uma forma legal de visualizar isso, que é uma forma que a gente pode também pensar para o que a gente fez antes de análise semântica latente, mas aqui, no caso de recomendação, o que a gente fez quando a gente diminuiu a dimensionalidade para duas dimensões, veja que a gente é capaz de colocar tanto os usuários quanto os nossos itens nessas duas dimensões, porque a gente realmente reduziu para as duas dimensões. Agora, tanto os usuários lá na matriz U quanto os itens na minha matriz V, eles vão ter duas dimensões. A gente pode colocá-los no espaço. E se a gente coloca-los no espaço 2D, a gente vê que a posição deles está de acordo com as afinidades. Então, o usuário Bob provavelmente vai gostar desse filme, se é que já não marcou que gosta. mas se tiver outro para recomendar, eu posso recomendar esse ou esse porque estão todos próximos. Se eu quero saber qual que é um usuário próximo à Alice, eu posso usar também o endereço da Alice nesse novo espaço e identificar que a Alice e a Sui são usuários mais parecidos do que a Sui e o Bob. Então, a gente pode usar o novo espaço para pensar dessa forma, porque agora tudo está nesse novo espaço. E aí é isso que a gente está fazendo quando a gente faz essas manipulações e tenta prever as coisas. Na prática, está tudo em um novo espaço e a gente consegue fazer comparações. E aí, usando técnicas tradicionais de mineração de dados, usando técnicas de regras de associação, a gente também consegue recomendar produtos. Essas regras de associação são regrinhas simples para a gente ver com qual frequência os usuários compram dois itens juntos. E aí, se a gente ver que um usuário comprou um determinado item, a gente pode oferecer o outro item. Então, são regras simples, mas também clássicas que são usadas há muitas décadas. E a gente tem também uma gama de modelos probabilísticos, que aí também segue as diversas coisas que a gente discutiu aqui na disciplina. A gente tenta imaginar como que seria um problema resolvido de forma probabilística e tenta resolver a nossa forma probabilística passo por passo, tentando estimar as nossas probabilidades. e agora que a gente já sabe diversas formas de implementar esses tipos de sistemas colaborativos, então, voltando aos benefícios, as vantagens, esses sistemas são bem conhecidos, se usa isso, na maioria dos sites, na maioria das empresas hoje em dia usa sistemas parecidos. Funciona muito bem na maioria dos domínios que a gente aplica e não precisa daquela engenharia de conhecimento que a gente discutiu antes. E os contras também discutidos requer comunidade de usuário, a gente tem problemas de esparsidade também, então, se a gente tem muitos e muitos itens para vender, a gente vai ter uma matriz muito esparça e a gente precisa saber lidar com isso, porque a decomposição da matriz não vai conseguir achar sinais muito expressivos, então, se as nossas vendas, a nossa matriz de vendas é muito esparça, é melhor procurar alguma técnica que não tenha esse problema de esparcidade. Isso é difícil de integrar com coisas de conhecimento, se a gente tem algumas regras do domínio, e também é difícil explicar os resultados, por que um determinado item é recomendado para uma pessoa? Bom, basicamente, porque se fez umas contas lá e aparentemente essa pessoa tem similaridade com outras e as outras tendem a gostar desse item, mas é difícil traçar isso, dizer quais são as pessoas que influenciaram mais e por que e como que tipo de coisas que elas compraram para influenciar tanto nessa recomendação. E aí, qual método que a gente escolhe dentro de todos esses que a gente discutiu, se a gente precisa implementar uma recomendação colaborativa, que tipo de método que a gente escolhe? Bom, depende do domínio, em geral, esses de fatoração de matrizes são muito usados, mas se tem alguns problemas específicos, como espacidade e tal, ou problemas de desempenho, a gente pode começar a pensar em outras questões. agora, por fim, a gente vai ver rapidamente as técnicas baseadas em conteúdo. E a gente vai ver rapidamente porque, basicamente, é isso que a gente faz desde o início em recuperação de informação. Recuperação de informação, basicamente, é um problema de recomendação baseada em conteúdo. Então, aqui no nosso caso, a gente vai precisar de informação dos nossos itens que a gente tem, seja do conteúdo, por exemplo, o texto que esses itens têm, ou o conteúdo da música, ou o conteúdo dos vídeos, dependendo do que a gente quer recomendar. E a gente precisa também de informações dos usuários para saber o que o usuário gostou antes. Então, essas são as coisas básicas que os algoritmos vão precisar e a gente vai tentar agora recomendar itens que são similares aos itens que o usuário já consumiu ou que o usuário gostou. Então, aqui de novo a figurinha, nossos usuários, nossos produtos. A gente tem que estimar as nossas notas do mesmo jeito, mas agora baseado em características dos produtos. E aí, se a gente está recomendando baseado em conteúdo, o que é conteúdo? Vai depender para cada caso. Mas, em geral, se você tem um texto descrevendo um produto ou se esse produto é um texto em si, no caso de notícias, no caso de livros, em geral, um ótimo ponto de partida é usar esse conteúdo. Se você tem problemas mais complexos, você vai ter que transformar esse conteúdo em alguma forma que você consiga colocar, por exemplo, uma matriz para calcular. Então, se você tem áudio, se você tenta identificar os ritmos, identificar o volume, o timbre do áudio e transformar isso em características para colocar nas matrizes para decompor, por exemplo. Mas, em geral, o que a gente está falando é que, em geral, a gente tem um texto ou outras propriedades e a gente vai usar esse texto descrevendo o produto para fazer a recomendação. Então, a gente vai ter para cada um dos nossos itens informações, em geral, textuais sobre esses itens. E quanto mais texto, melhor, porque mais conteúdo. Ou a coisa equivalente ao texto, seja lá quais as features você extraiu das suas imagens, dos seus áudios. E aí, a partir do momento que a gente tem isso, a gente faz o que a gente sempre fez. Então, por exemplo, a gente pode ter uma matriz de incidência. Nesse caso, a matriz com os GFs de Fs das palavras e dos meus livros. Então, com isso, eu consigo saber quais livros são parecidos com quais. Então, se a pessoa comprou o Hamlet, quais outros livros eu posso recomendar? Então, eu vejo quais são os livros que são similares ou quais são as peças que são similares a Hamlet. e, digamos, Júlio César é similar a Hamlet. Então, eu recomendo isso. Aí, para fazer isso, a gente faz o que a gente sempre fez. Por exemplo, distância e cosseno. Então, vira um problema de recuperação de informação tradicional. E aí, a gente vai lidar com problemas parecidos que a gente já viu, já cansou de ver recuperação de informação, de lidar com espacidade, de lidar com stopwatches, fazer stemming, e todas as coisas que a gente já viu no curso. Bom, era esse o conteúdo. Espero que vocês tenham percebido a similaridade e as relações com diversas coisas que a gente já discutiu e comecem a pensar nessas coisas, né? E comecem a ter essa flexibilidade também de aplicar um modelo em problemas diferentes, entender como que essas coisas se relacionam. Eu acho que chegar nesse ponto deve ser o objetivo de todo cientista de dados e a gente deve procurar essa compreensão que vai além do mero algoritmo e entender como que os algoritmos se relacionam com os problemas que a gente está tratando. Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto bastante desse conteúdo. E aí E aí